Eu me considerava uma vergonha, entendeu? Eu tinha família, eu fui criado numa vida correta. Só que eu não conseguia me controlar. Era a coisa, tipo assim, era a única saída que eu achava. Eu achava que eu não ia ter mais jeito. Só que com o tempo, com o teor das drogas, eu comecei com a cocaína. Depois, com um certo tempo, é onde eu conheci o crack. Aí foi a minha decadência. Aí aqueles serviços que eu era bem concentrado, eu deixei de ser. As portas começaram a se fechar e foi que eu cheguei ao fundo do poço. Um detalhe, eu tinha uma pistola. Olha, eu já dei mais de, sei lá, mais de 150 tiros com ela. Nunca falhou. A única vez que ela falhou foi quando eu botei na minha cabeça. Outras duas vezes, concordo, quando eu fui pra fazer, a minha irmã acendeu a luz do banheiro. Outra vez, a minha mãe saiu. Foi três vezes. Outra vez, a minha mãe saiu. Era a coisa, tipo assim, era a única saída que eu achava. Eu me considerava uma vergonha. Entendeu? Eu tinha família. Eu fui criado numa vida correta. Só que eu não conseguia me controlar. Eu achava que eu não ia ter mais jeito. Muitas vezes, na madrugada, acabava o dinheiro, acabava recursos. Eu levantava pé por pé e assistia televisão. E foi onde, nesse assistir televisão, lá na madrugada é meio complicado, nada tinha, né? Eu comecei a assistir a Novo Tempo, sabe? Eu comecei a olhar programas. Eu gostava muito daquele programa na Mira da Verdade. E passava as madrugadas olhando a Novo Tempo. E quando eu tinha a oportunidade de ver a Novo Tempo, sabe? Eu conseguia ter um pouco de paz interior. Conseguia ter mais uma... Enxergava uma luz no fim do túnel, digamos assim. Prepare-se para conhecer a esperança de um novo tempo. 30 de outubro às 8 da noite. Anjos em ação.